Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A instalação de um centro comercial e cultural em Barra do Ribeiro vai ser uma nova opção de turismo para Porto Alegre. Uma linha de catamarã será liberada para ligar o município de Barra do Ribeiro com a capital gaúcha. O complexo irá reunir o local de exposições, uma escola de artesanato, além de cerca de 8 mil metros quadrados disponíveis para a instalação de lojas, restaurantes e bancos. O cronograma prevê que o novo projeto esteja em funcionamento em fevereiro de 2018. A iniciativa também tem como atração o lado social, onde será realizado na Fundação Pão dos Pobres, um centro de treinamentos que irá formar marceneiros para a área naval.